Fala galera do Hacking Rio 2020, Hacking Rio Talks! Estamos aqui no painel do FIT, o Fórum Internacional de Tecnologia e Inovação, uma super iniciativa da nossa guerreira Lindália com a Ions promovendo esse mega evento e para mim, Ricardo Ertman, carioca, um dos fundadores do Falafel Valley, todo mundo aqui no ecossistema carioca e brasileiro já tem conhecimento do nosso trabalho relativo à inovação, à cultura de empreendedorismo, trazendo sempre como pano de fundo o mindset de Israel. Nesse momento, estou trazendo aqui um time de brasileiros que eu chamei de a turma que é o DNA brasileiro na inovação israelense. Estou trazendo o Raimo, o Ricardo Lomaschi, o Marcelo Treisman e o Ben. Eu vou apresentar rapidamente a bio de cada um para contextualizar e depois a gente começa aqui um bate-papo super agradável para a gente falar como é que é a experiência de trabalhar com a inovação israelense, as dificuldades, obviamente, que a gente tem por trás disso, escutar insights, histórias. Enfim, antes de mais nada, super prazer ter esse time que sempre me recebe nas minhas missões, delegações, que a gente vai com a Starse, as minhas próprias missões, todo mundo sempre recebendo a gente de braços abertos. Vamos aqui por ordem mais ou menos alfabética. O Raim é o CEO da CashClick, que é uma plataforma inovadora de marketing de influência. Ele já tem mais de 10 anos de experiência nessa área de machine learning aplicada à EdTechs. E nos últimos 25 anos trabalhou para várias startups, três exits. Acho que tem muita história para contar. Se formou pela Ternion, que o Lomaschi, que hoje é o braço direito do presidente, tem muita história bacana para falar de Ternion também. Ex-Yahoo, tem muita história bacana. Enfim, acho que é um currículo que todo mundo é muito grande, né? O Marcelão... Enfim, pulei você, Beni, mas depois eu volto. Marcelão, ele é o In-House Legal Council da Wix.com. A turma está trabalhando aí, Marcelo. Estou vendo todo mundo aí na Wix trabalhando. O Wix é mais virtual, mas vamos em frente. Tranquilo. E aí é o Product and Privacy Compliance Team, né? Um cara da área jurídica que vai trazer esse conceito de como que as amarras jurídicas têm trabalhado com a inovação e toda a experiência dela de lidar com essa galera toda nerd israelense aí da Wix. O Beni, enfim, cara, currículo gigantesco. Cara, não sei se ele... Posso dizer que ele é brasileiro, americano, israelense, um cara que roda o mundo, né? Como advisory member, board member e evolution da Microsoft Cloud, né? E da inteligência artificial da Azuri. Ele é um founder do Team Member e Global Business Development. E... Faltou alguém? Acho que não. Não faltou ninguém. Bem, gente, vamos começar... Vamos começar com o Beni, tá? Beni, vamos lá, cara. É o que eu estava falando, né? Eu sei que você é um cara multidisciplinar. Você atua em diversas frentes, sempre tendo como pano de fundo a inteligência artificial, né? E você lida com o desenvolvimento de negócios, vários tipos de negócios nessa área. Eu quero que você conte, assim, para a gente um pouquinho, claro, dessa tua história com a Microsoft. O que você está vendo nesse universo da inteligência artificial, robotização? Porque, no meu entendimento, essas duas letrinhas estão bagunçando o mundo, né? Não só a inteligência artificial, mas conceitos de machine learning. Porque, para mim, cara, todo mundo fala nisso, mas parece aquele papo de adolescente virgem falando sobre sexo com os amigos para tirar onda. Conta para a gente o que tem realmente por trás dessas duas letras, por favor. É, excelente, Ricardo. Bom revelo. Vou tentar contar. Dez anos em muito menos do que dez minutos, em alguns minutinhos. Como você falou, muito rapidamente, né? Realmente, há 12 anos atrás, exatamente, ou 10 anos atrás, mais ou menos, eu saí do grupo de Microsoft Research, onde a gente fazia projetos de incubação de tecnologias de cloud para a área de saúde. Hoje, o pessoal acha que cloud é uma inovação. Na realidade, essas disciplinas já existem há décadas, né? O que aconteceu hoje é uma chamada democratização, por vários fatores, você tem mais acesso a essas tecnologias de uma forma mais econômica. Chegando à sua pergunta, né? A gente começou, na época que eu estava na Microsoft, eu passei 15 anos lá, no Microsoft Research, com um projetinho chamado Red Dog, né? O codename do Azure. A gente tirou ali do Research, disse, vamos começar a monetizá-lo, a comercializá-lo. E eu fui parte desse grupo, que foram seis pessoas que a gente começou junto. Todo mundo veio de backgrounds diferentes para tentar criar esses modelos comerciais. Dez anos depois, assim, para encurtar a história, né? O que a gente vê? Por um lado, claro, se a gente olhar o potencial de transformação das grandes indústrias globais com inteligência artificial, a gente está, eu diria, no começo da jornada. A gente não está ainda, está perto de ter uma adoção massiva. Por outro lado, o impacto que a gente vê, quer dizer, tem dúzias de exemplos, mas só para exemplificar aqui um exemplo fresco aqui de Israel, que eu vejo aqui na minha janela, a Lemonade, né? A Lemonade é uma empresa que saiu aqui com essa ideia de vamos transformar em insurance, vamos fazer um troço inteligente. Ninguém aguenta mais falar com aquele pessoal do telemarketing, explicar 20 vezes, até ter uma oferta de insurance de seguros que seja boa, competitiva. Todo mundo achou a ideia bem louca, tem questões regulatórias, tem amigos nossos aí, como o Marcelão aí, que são empreendedores e advogados, mas nem todos os advogados são empreendedores, tem questões de privacidade, enfim. Existem tantos obstáculos, além da tecnologia em si, todo mundo achava que essas coisas nunca iam acontecer, mas estão acontecendo. A Lemonade, por exemplo, fez IPO há pouco tempo, no meio da pandemia, em Nova York. Tem outras dúzias de exemplos que eu não vou comentar aqui, mas resumindo aqui a sua pergunta, hoje, por exemplo, a gente já está olhando, ainda que a gente não esteja no ponto crítico de adoção, mas a gente viu, por exemplo, a área de saúde, que era a que eu trabalhei no Mar de Salve e Salve há 10 anos, a gente falava de telemedicina, a gente falava de tudo que está se falando hoje e parecia coisa de extraterrestre. Hoje a gente vê que, olha, é a realidade, até pela pandemia. Então, de fato, essas palavrinhas mágicas de transformação digital, etc., não são somente buzzwords. Eu participei de vários projetos pela Microsoft e até mesmo em países da África, na Nigéria, etc., em várias indústrias, óleo e gás, finanças, etc. E eu acho que agora o grande futuro, que é onde eu estou começando a trabalhar, com uma pessoa que é a THD, em inteligência artificial aqui em Israel, é o que a gente chama de AI para AI. Quer dizer, se AI vai automatizar uma série de coisas, a gente hoje precisa de muitos data scientists, muitos cientistas de dados, muitas mãos de obra que são escassas e caras para montar esses modelos. E pior, quantos modelos estão prontos ainda, que sejam quase que perfeitos? Muitas coisas mudam e, eventualmente, esse modelo já não é mais o ideal. Então, é um modelo de, digamos, QA test muito diferente do modelo antigo e é um modelo que tem que ser monitorado. e hoje esse modelo já está sendo criado. Algumas pessoas chamam de AI, Machine Learning Operations, ou Monitoring, enfim, eu acho que esse é um novo nicho, que assim que o AI estiver realmente em massa crítica, que vai ser daqui a alguns anos, vai ser o outro novo problema. Que agora, como que a gente gerencia tudo isso em produção para manter esse crescimento exponencial de transformação? Muito bom, Beni. Depois eu vou voltar com outras perguntas para você. Eu ia para o Raim, mas eu vou pegar o gancho que você falou do AI, de formar data scientists e vou levar para o lado da academia com o Lomaski, tá? Depois a gente vem com o Raim. Lomaski, você é o braço direito hoje do presidente de Ternion, né? Você faz parte do Ternion Brazilian Society, né? Que é um grupo de amigos brasileiros que estudaram em Ternion. A gente tem o Chaú Chachua, o próprio Dada, né? Tem uma turma muito fera trabalhando com inovação, com technological scouting no Brasil. Recentemente a gente viu a Positivo, acabou de fechar um acordo com a Mindset na área de educação. E pegando esse gancho do Beni, né? De formar cientistas de dado, eu queria escutar um pouco sobre Ternion propriamente dito. Depois a gente volta um pouquinho na tua história. Mas qual é o conceito da academia? Qual é o conceito que Ternion tem? Até porque ela foi fundada antes da própria fundação do Estado de Israel, né? Muita coisa interessante relacionada à educação e, enfim, estudos em gerais foram fundados antes do próprio Estado de Israel. Fala um pouquinho pra gente aqui do que é Ternion, né? O que representa Ternion pra Israel, pro mundo e pra você particularmente? Então, e me apresentando, meu nome é Ricardo Lomas, originalmente eu sou do Brasil, já vivo em Israel há 10 anos. Então, eu também estudei no Ternion, eu fiz um programa de MBA em empreendedorismo e inovação. Depois eu trabalhei durante 3 anos em programas de inovação e aceleração de empresas. Então, o Ternion, ele tem uma história que começa antes da história do Estado de Israel. Ele foi fundado em 1912, foi lançada a Pedra Fundamental e a ideia era que, pra ter um Estado, primeiro você tem que formar a elite intelectual do país. Então, Israel deu sempre muito valor pra cabeça, pro cérebro das pessoas. Porque o que ele imaginava é que, pra você ter um país, você tem que ter as pessoas que vão estar capacitadas intelectualmente, porque elas vão resolver o problema do futuro país de Israel. Então, o Ternion, ele é uma universidade que ele tem uma missão. E a missão foi formar o Estado de Israel. Então, você vai ver desde o começo a parte de agricultura, a parte de defesa, a parte de ciências da computação. Então, os desafios de Israel, você vai ver, eles acabam sendo os desafios do Ternion. Então, desde a parte de formar cientista de dados, o Ternion, hoje a universidade de Israel, tem mais pesquisadores nessa área. E também ele considera como uma parte estratégica pro país. Então, uma coisa interessante que tá ocorrendo agora, o governo, ele fez acordo com o Ternion, com a parte que faz treinamento de curta duração. Então, pra conseguir reaquecer a economia, e principalmente nas áreas de tecnologia, o governo vai financiar cursos no Ternion de qualificação pros profissionais aprenderem ciência dos dados, a parte de segurança cibernética e inteligência artificial, que é onde o Ternion é especialista. Então, ele vai pegar profissionais que estão desempregados, que são qualificados, ele vai dar um treinamento, o profissional não vai pagar nada, ele vai fazer de graça, o governo paga e a empresa que ele vai trabalhar depois de terminar o curso. Então, o governo sempre viu o Ternion como uma maneira de desenvolver o país, desenvolver tecnologicamente e crescer. Então, tem uma ligação direta e tanto nessa parte agora com a pandemia também. Então, tem muito professor que até hoje ele tá desenvolvendo, toda semana tem alguma solução nova que o Ternion tá dando pra ajudar a Iscael sair dessa batalha contra a Covid-19. Legal, Lomar, que depois tem muitas outras perguntas a gente ainda pra tratar relacionadas a empreendedorismo, inovação, o próprio Drive, né, que é a aceleradora do Ternion. Sempre que eu vou lá, faço questão de escutar o pitch das startups, o próprio centro de recepção, né, de visitantes do Ternion, com aquele move de 360 fantástico, trazendo todos os achievements dos prêmios Nobel que Israel já conquistou. É uma visita imperdível, eu volto contigo, mas vamos levar a palavra aqui pro Raim, que tem uma história fantástica, né, de carreira, de sucesso, com três exits. Eu vou deixar você falar, Raim, porque não vou dar spoiler. Conta pra gente como é que foi a experiência de trabalhar na Yahoo, né, uma multinacional americana, mas com centro de pesquisa e desenvolvimento em Israel, como outras 500 multinacionais que estão presentes em Israel, né, a própria Apple, o único centro de pesquisa e desenvolvimento fora dos Estados Unidos em Israel. A gente sabe que isso é fantástico e é uma coisa que eu tô tentando muito, né, levar empresas brasileiras pra ter o seu centro de pesquisa e desenvolvimento em Israel e espero que a gente consiga. Mas conta pra gente um pouquinho dessa tua carreira, história, com a própria Yahoo e o que você mais puder falar de insights pra nós, por favor. Obrigado, Ricardo. Então, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Eu vou contar que a minha história aqui em Israel, ela começou há 28 anos atrás, em 1992, quando eu me formei no curso de informática da FRJ e eu vim pra Israel pra fazer um mestrado no Tecnion. Eu fiz um mestrado no Tecnion na área de ciências da computação, me formei em 1995, né, e então eu já tô há 25 anos trabalhando aqui em Israel na indústria de high-tech, principalmente na área de desenvolvimento de software. Eu trabalhei em muitas empresas startups, eu sempre gostei de trabalhar em empresas startups. Eu cheguei a fazer parte de três exits, três empresas que foram vendidas. A primeira delas foi em Jerusalém, uma empresa chamada NoMaiDiQ, né, que foi vendida por 50 milhões de dólares. Na época, a gente, esse era ano 2000, a gente fazia um aplicativo estilo WhatsApp pra aqueles aparelhos Palm e Pocket PC. Depois eu trabalhei pra uma outra startup chamada Follow Up, que foi vendida por 150 milhões de dólares pra uma empresa americana chamada Newstan. E a última startup que eu trabalhei que também fez um exit foi a Ponte Zinanana, que foi vendida por 100 milhões de dólares. Então, foi uma experiência extraordinária que eu tive de... E um privilégio também, né, de trabalhar nessas startups que deram certo. Que são exceção, né, como a gente sabe, a maioria das startups não dão certo. Além disso, eu já estou há 10 anos trabalhando na área de Machine Learning, na Inteligência Artificial. Eu comecei há 10 anos atrás trabalhando nos laboratórios da Yahoo, em Haifa, num polo de tecnologia que a gente tem no sul de Haifa, chamado Matam. E na Yahoo, eu fiz parte de um projeto fantástico chamado Gemini, que era um projeto dos Native Advertisements, um estilo de propaganda, que a gente era uma equipe de oito pessoas desenvolvendo os modelos de Machine Learning que tomavam as decisões que propaganda mostrar para cada usuário. Então, quando chega o usuário no sistema, o modelo do Machine Learning decide qual propaganda a gente vai mostrar. Então, uma equipe de oito pessoas desenvolveu os modelos que mostravam centenas de milhões de propagandas diariamente, gerando para a Yahoo, na época, um faturamento diário de mais de um milhão de dólares. Em 24 horas, a gente tinha um faturamento de mais de um milhão de dólares. Então, isso era um dos grandes projetos da Yahoo, na época. Isso foi há alguns anos atrás. Atualmente, eu sou CEO da minha própria startup, chamada Cash Click. É uma plataforma de marketing de influência, também baseada em Inteligência Artificial, Machine Learning. E a gente tem operações começando no Brasil em breve, se Deus quiser. Bom, depois a gente volta com outros insights bacanas que você tem, que eu sei lá dentro da área militar. Acho que tem segredos de Estado bacana aqui para você contar para a galera. Vamos direcionar aqui e voltar para o Marcelão, que hoje está na Wix, dentro da área jurídica, a formação dele é dentro da área do direito. Marcelão, eu sei que você é um cara muito ativo, foi muito ativo nos movimentos juvenis aqui no Brasil, da Razita, um cara muito sionista. Isso é muito bacana. E acho que a minha grande pergunta é a seguinte, cara, você caiu de paraquedas do exército, de repente, lá dentro da Wix, um cara da área do direito, foi para a inovação. Como é que é viver com essa molecada nerd, com o Dror Shaquette? Eu tive a oportunidade de ter vários papos com o Dror. Ele, enfim, apresentei o pessoal da Stony para ele. Ele é um cara muito interessado pelo Brasil e ele está sempre buscando, sempre com espírito, buscando novos negócios, um cara muito ativo. Conta para a gente a tua experiência na área jurídica, o que é trabalhar na Wix, no jurídico, e essa conexão que, apesar do direito parecer que não tem nada a ver com inovação, acho que tudo hoje depende de tecnologia e inovação. Claro. Primeiro de tudo, um prazer inenarrável estar junto dessa galera tão boa e tão forte nessa área de inovação e tecnologia. Um pouquinho da minha história, eu, como se falou, sempre fui de movimento juvenil, movimento juvenil judaico, sionista no Brasil. Passei por todas as fases, fui de colunista a monitor, depois passei um ano da minha vida aqui em Israel, estudando, recebendo aulas sobre história judaica, liderança, voltei para o Brasil, trabalhei para a comunidade. quando eu me formei em advocacia, fiz a prova do AB, comecei a trabalhar como advogado, mas sempre tinha naquela cabeça, botava a cabeça no travesseiro e ficava pensando eu tenho que tentar morar em Israel. Eu falei disso a minha vida inteira. Eu tenho que tentar e ver o que é. Todas as vezes que eu vinha em Israel, eu me sentia realmente em casa e tinha essa sensação de que eu tinha que voltar e tinha que tentar. Trabalhei um ano como advogado no Brasil, sempre trabalhei nada relacionado com tecnologia, direito mobiliário, direito societário. Vim para Israel e vim para Israel já formado para revalidar o meu diploma, sem saber exatamente aonde eu ia chegar, o que eu ia fazer, mas com a cabeça de ser advogado e em escritório. É um processo longo, difícil, eu vim morar em Israel há 13 anos, atrás e há 9 anos, em dezembro, agora vai fazer 9 anos que eu estou trabalhando no Wix. Comecei a trabalhar aqui bem no início da empresa. Então, eu tinha a cabeça de que eu ia trabalhar num escritório, fiz todo o processo, é um processo longo, são várias provas, 10 provas discursivas, depois, um ano de estágio obrigatório que eu comecei a trabalhar no escritório, não sabia nem falar hebraico direito, trabalhava como boy, os caras me mandavam vai para a ACO pegar a certidão na prefeitura e eu chegava, eu ia de táxi, obviamente, pelo cliente pagando, ia de táxi para Jerusalém, viajei a Israel inteiro para levar um papel que eu tinha que resolver falando hebraico, eu chegava no lugar, ligava para o meu chefe e falei, olha, estou aqui na frente do assistente, fala com ele, e dava o telefone e eles resolviam e eu voltava com o papel, fiquei um ano assim, terminei o estágio e não foi fácil conseguir o estágio, eu falei, o que eu vou fazer agora? Eu não sabia exatamente, terminei as provas, o que eu vou fazer agora? Só que aqui em Tel Aviv, eu moro em Tel Aviv, em Israel, em Tel Aviv, principalmente, a gente respira startup, a gente respira tecnologia, então alguém que chega com algum diploma de curso superior, que fala inglês, hebraico e alguma outra língua, ele é rapidamente sugado por essas empresas que estão trabalhando com o mercado internacional, porque o mercado interno de Israel é muito pequeno, então toda empresa de tecnologia, quando ela nasce, ela nasce com esse pensamento, serei global, vou ser uma empresa internacional, e não é uma empresa voltada para o mercado interno, então eles utilizam dessa mão de obra, existe muita imigração em Israel, com o conhecimento desse mercado interno, de cada mercado interno, o idioma, então eu fui sugado pelo Wix, que estava começando, eles estavam abrindo, eu cheguei aqui em 2011, final de 2011, eles estavam abrindo no escritório no Brasil, e foi aí que eu entrei para ajudar eles a navegarem nessa burocracia brasileira, porque Brasil não é um país para principiantes, se você não souber como navegar nessa área jurídica, burocrática, você não consegue, se você não tem alguém que tenha esse conhecimento, é muito difícil, até hoje é muito difícil para a direção aqui do Wix entender a cabeça do brasileiro, eu muitas vezes dou uma ajuda, e ali eu comecei, fui sugado por essa empresa de tecnologia, que é o Wix, estava começando, eu entrei aqui, nós éramos 120 trabalhadores, hoje o Wix, depois de todos esses anos, depois de nove anos, a gente tem quase 4 mil empregados, 2 mil, 2.500 aqui em Israel, a empresa quando eu entrei, ela não estava ainda listada na Bolsa, ela em 2013 fez o IPO, teve uma avaliação de 600 milhões de dólares, hoje a empresa vale mais do que 15, o valor de mercado é mais do que 15 bilhões de dólares, e eu via a empresa se transformar, só entrando na sua pergunta rapidinho, certamente, eu trabalho hoje, a gente tem hoje quase 25 advogados dentro do Wix, cada um trabalha numa área, tem gente que trabalhando só na área de marketing, recursos humanos, na parte de corporate, eu trabalho numa área muito específica, super interessante, na minha opinião, e super nova na área jurídica, que é essa área de privacidade, privacidade, tem várias regulamentações hoje explodindo no mundo, a mais famosa delas é o GDPR na Europa, tem o CCPA agora que é na Califórnia, em breve no Brasil a gente vai ter a lei geral de proteção dos dados, que são leis que estão tentando dar a força, o poder para o usuário, para ele escolher o que ele quer fazer com os dados dele, se ele quer ser apagado, se ele quer receber acesso a tudo que a empresa tem sobre ele, e que se garanta alguns princípios básicos de proteção dos dados do usuário, então a gente tenta, a gente tenta, não, a gente faz isso no Wix, e também desenvolve ferramentas para o nosso usuário, o usuário que constrói o site, poder oferecer para os usuários dele, então tem muito trabalho, e é aí que se junta o jurídico com tecnologia. Tem dúvida, super importante essa questão da proteção de dados que você traz, a gente viu recentemente esse call que o Zuckerberg teve junto com a Microsoft, a própria Google, a gente sabe que o preço da liberdade é a eterna vigilância, não tem jeito, mas eu acho que você poder pelo menos dizer, tá, eu quero que o Google controle a minha vida, não tem problema, igual lá, hoje os chineses dão tudo, enfim, tudo bem, um regime ditador diferente, mas infelizmente para você viver no mundo atual, você tem que estar aberto à comunicação, só você se isola, um pouco rapidamente, só para complementar o que você falou da questão das dificuldades de uma empresa israelense vir para o Brasil, eu estou passando isso na pele, a gente está lançando um novo negócio aqui de acessibilidade digital, uma startup israelense já com 10 mil clientes, 100 milhões de páginas tornadas acessíveis, vamos lançar, fazer um boom aqui no mercado, eu levei um ano e meio conversando com o escritório deles de jurídico, Marcelão, difícil para caramba, parece muito fácil, você entra no Google, vê 200 notícias sobre Israel, sobre inovação, e fala, caramba, eu vou pegar essa inovação israelense e vou trazer para cá, parece simples, mas não é, e aí nesse sentido, Ben, eu trago para você o que você tem feito em termos de aceleração, de processos de aceleração com o Brasil, de inovações que você pensa que possam ser aplicadas aqui, ainda funciona esse termo aceleração, ou tem alguma coisa nova, algum modelo novo que você possa pensar para que as startups não falhem tanto e tenham um ciclo mais rápido de escalada e sucesso? Sim. Em primeiro lugar, eu queria só complementar, acho que o Marcelo fez uma exposição muito clara e a gente faz muitas piadas, mas dentro de todas piadas tem uma verdade, só para compartilhar uma história bem curta, quando eu entrei no Microsoft Research, a gente criou esse modelo todo de transformar a saúde, tudo que se fala hoje de digital help, a gente já estava trabalhando nisso há 12 anos atrás. Trabalhamos na Inglaterra com a IHS, fizemos projetos muito inovadores e eu, como era responsável pelo projeto na Inglaterra, viajava de Ceará para a Inglaterra com muita frequência, algumas vezes por mês, e, para ser sincero, eu orquestrava oito, a gente chamava de work streams, ou seja, oito funções, tecnologia em uma delas, comercial, marketing, parceria, etc., e a parte jurídica. Obviamente, não só advogado, a gente tinha que trabalhar com a questão jurídica, tanto nos Estados Unidos, mas principalmente na Inglaterra, que era o nosso mercado-alvo. E a gente brincava no final do dia, 10 da noite, depois do expediente, eu e meu colega da Microsoft na Inglaterra sentávamos num bar em Londres fumando chicha e lá a gente começava a pegar o guardanapo e falar, cara, como a gente vai resolver esse problema todo com o advogado amanhã? Porque o advogado levanta 10 restrições e issues e concerns e não sei o quê, e aí, cara, a gente não precisa lançar o negócio, se quiser mesmo, o novo primeiro mês vai ser eleito, a gente tem uma agenda política também e tal, a gente não pode ficar eternamente ouvindo o advogado explicar pra gente por que que isso é um risco, por que que isso não sei o quê. E aí, o meu chefe, na época, teve essa frase, eu falei, cara, fiz mais ou menos o que o Marcelão fazia lá quando ele era boy, eu passei o telefone com o meu chefe, fala com esse advogado aí, o cara não deixa eu fazer nada, como é que a gente vai fazer isso? E aí, magicamente, o meu chefe, que era um americano muito inteligente, muito diplomático também, quando o cara explicou pra mim dez vezes por que que ele não podia fazer assim assado por causa de privacidade, ele falou, ok, you cannot do that, but dot dot dot, ou seja, me dá o so what, o que que eu faço então? A gente tem um business, a gente respeita a privilidade, respeita tudo isso, só que se não dá pra fazer dessa forma, com todo o meu respeito, você paga pra me mitigar esse risco e me dar um plano alternativo, como é que eu faço dentro, não dizer que você não pode fazer. E eu tô falando isso porque é uma coisa assim, é um certo tabu, as pessoas tendem a brincar funções como RH, como jurídica, quando chegar lá vai travancar tudo, vamos, né, ficar embaixo do radar aqui. Mas eu acho que, sinceramente, na minha experiência, dentro da inovação, a questão jurídica, quer dizer, tem advogados que efetivamente não são tão úteis porque não sabem como inovar, mas os advogados com essa pegada que o Marcelo está descrevendo, que sabem caminhar, você fala, cara, eu conheço todo esse prêmio jurídico, etc, vamos achar um caminho coxa, um caminho dentro da lei, só que aqui vai ser um atalho que a gente vai conseguir fazer as coisas num tempo razoável de uma maneira não muito onerosa. Então, eu acho que é fundamental essa discussão que a gente fala muito de inovação e aqui em Israel a gente é um grande pós-inovação tecnológica, agora a inovação do modelo de negócios, aí você tem que trazer outros tipos de talento, né, e acho que a parte jurídica é uma delas. legal isso que você está trazendo, Marcelão, pode complementar, porque a gente vê que a própria Israel Innovation Authority ela se comunica com todos os ministérios, né, da educação, da agricultura, da própria ciência e tecnologia, para que permita, né, que testes sejam feitos, olha, vamos abrir uma brecha aqui, hoje vai fechar o espaço aéreo, vocês podem fazer testes com drones, né, eu acho que esse interesse de poder ter essa abertura aqui no Brasil, a gente vê a telemedicina, né, ó, temporariamente, por causa da Covid a telemedicina vai estar liberada, mas quando passar a Covid você quer fecha de novo, não existe isso, né, Raim, fala para a gente os segredos de guerra lá da Elbit, né, fala um pouquinho da Elbit e de como funciona, né, todo esse tratado militar, a inovação, a gente sabe que isso vem, a inovação vem muito do exército, por favor. Então, essa é uma coisa que está muito bem documentada nos vários livros que já foram publicados sobre a inovação Israel e também você pode publicar, procurar na internet, o impacto e a contribuição do exército para o desenvolvimento da tecnologia em Israel e para a inovação em Israel. Eu vivi isso muito de perto, há muitos anos atrás, eu estava em 97, 98, trabalhando com uma empresa israelense chamada Elbit Systems, que é uma empresa que desenvolve sistemas para o exército, principalmente para o exército israelense, mas também vende para outros exércitos fora de Israel. Parte da tecnologia, nem tudo que a gente faz a gente vende para os outros. Um dos projetos que eu trabalhei no Elbit, um projeto extremamente interessante, na época, rede de computadores era uma coisa relativamente nova e a gente queria conectar em rede os tanques de guerra. Era uma coisa que não existia, os tanques de guerra se comunicavam de outras maneiras, tinha rádio, tinha outros meios de comunicação. Então, a gente fez uma rede de computadores onde, na verdade, ao invés de ter computadores na rede, a gente tinha tanques de guerra. E, nesse mesmo tempo, eu posso contar para vocês, porque já se passaram muitos anos, então, não tem problema contar. Foi desenvolvida em Israel uma tecnologia que o canhão do tanque, a torre do tanque, ela podia se ajustar de acordo com a mira, mesmo com o tanque em movimento. Então, isso é uma coisa que não existia antigamente. Imagina o tanque andando, o tanque se deslocando no campo de batalha, mas a torre se ajusta automaticamente para não perder a mira. Então, o que a gente fez foi conectar no campo de batalha os vários tanques que estavam confrontando o inimigo. Cada vez que a gente detectava um alvo inimigo, passava informação pela rede para todos os tanques, eles piravam juntos, atiravam, e aí, lógico, o inimigo não tem nenhuma chance. Legal, Raim. Isso foi, enfim, isso levou ao Iron Dome, que é hoje o nosso sistema antiaéreo, porque não dá, né? A gente recebe todo dia milhares, centenas, vamos dizer assim, de mísseis ali da faixa de Gaza, mísseis que custam mil dólares, cinco mil dólares, a gente gasta um míssil nosso para combater de cem mil. Então, o próprio Iron Dome, ele faz... Fala um pouquinho, Raim, do mundo do Iron Dome. Deixa você falar. Então, o Iron Dome é uma tecnologia revolucionária, que foi desenvolvida aqui em Israel e que nenhum país tem essa tecnologia. Na verdade, é uma tecnologia que Israel pode vender, se quiser, por valores astronômicos para outros países que precisam, como, por exemplo, a Índia, que tem problemas semelhantes. Então, basicamente, a questão do Iron Dome é você não só interceptar os mísseis inimigos, mas fazer isso rápido o suficiente, porque os nossos inimigos estão muito próximos da gente. Então, os desafios do Iron Dome não é só você desenvolver um míssel que intercepta outros mísseis, mas você fazer isso num tempo muito limitado, você tem pouquíssimo tempo para fazer essa interceptação e também quando você tem uma realidade que você pode estar sendo atacado simultaneamente por uma quantidade enorme de mísseis. A gente já viveu essa realidade aqui em Israel, por exemplo, quando a gente teve a guerra com o Líbano, que o Hezbollah lançou para Israel milhares de mísseis em um período de algumas semanas. Então, esses foram os principais desafios do projeto e as tecnologias utilizadas são as tecnologias mais avançadas, incluindo também inteligência artificial e, como eu disse, essa tecnologia que foi desenvolvida em Israel do Iron Dome, nenhum país tem. Fantástico, Jaime, eu estive em setembro aí e passei na pele o que vocês vivem diariamente, essa resiliência, a chutzpah de tocar uma sirene, eu estava ali, isso eu nunca tinha vivido, é uma experiência que valoriza demais a cultura do israelense de resistência, de sobrevivência, de compartilhamento, de ajudar o próximo. E o bacana, só para completar do Iron Dome, é que ele não lança, não veio milhares de mísseis de lá, que a gente vai lançar milhares, se os mísseis vão cair em locais que não vai atingir ninguém, a gente nem lança para justamente ter essa inteligência no uso dos recursos. Lomarski, falando sobre políticas de inovação e tecnologia, a gente sabe que o Israel Innovation Authority, hoje, é o responsável pela política de inovação do país e, claro, que usa a academia como o Ternione para ajudar nesse desenvolvimento. Qual é a grande diferença das pesquisas de desenvolvimentos tratadas na academia para o mercado em relação a outros países? Eu acho que a academia em Israel é bem próxima da empresa, então, muitas empresas multinacionais que vieram para Israel, eles vieram justamente para procurar o estudante que sai da academia, então o Ternione, você vai ver, ele tem muita parceria com as empresas e justamente empresas que estão em Raifa, que é onde fica o Ternione. Então, sempre teve essa ligação, essa ligação em conjunto, ele sempre fez essa pesquisa em conjunto e a autoridade de inovação, ela surgiu para financiar a pesquisa aplicada. Então, ela que, se o Ternione quer fazer uma pesquisa aplicada ou tem programas que ele pode fazer pesquisa junto com empresas, é a autoridade de inovação que financia, mas o que é a autoridade de inovação, o tipo de pesquisa que ela quer é uma pesquisa alto nível e que seja tecnologia disruptiva. Então, Israel investe em algumas áreas, ele considera que são áreas que é importante para Israel ou para a humanidade, então, a parte de cyber, a parte de food tech, a parte de saúde digital, a parte de inteligência artificial, fintech, então, eu acho que é por isso que tem uma, em Celso, tem uma ligação muito forte da academia com as empresas e com a, isso vai ver com a sociedade também, tanto que o exemplo que o Rain deu do Iron Dome é um exemplo de uma parceria, teve um professor no Teflion que se juntou junto com a empresa que desenvolveu o Iron Dome que é a Rafael, então, os dois se juntaram, a empresa e a universidade para dar uma solução urgente que estava se precisando na hora para salvar vidas e hoje o Iron Dome não só é utilizado em Israel como em outros países, então, ele salva vidas, evita guerras no mundo inteiro. Legal, a gente tem ainda cinco a dez minutinhos rapidamente, vou pedir para a organização segurar porque o papo está muito bom, tem muita coisa interessante, vou puxar um gancho interessante aqui com o Beni, mas antes, Marcelão, você vê, como é que você vê essa inovação aí na pele, né? A gente, você já falou um pouquinho disso, mas existe uma cultura dentro da própria empresa de compartilhar as dificuldades de consultar o próximo, vocês usam organismos externos, como é que fala um pouquinho da inovação da Wix, do mindset que você acabou absorvendo porque teve bem desde o início? Sim, eu vou tentar falar rapidamente, eu acho que é interessante que a gente falou alguns ingredientes nesse papo rápido que a gente teve com todo mundo sobre o que forma Israel como uma startup nation, o que forma esse ecossistema, nós somos um país super pequeno de 9 milhões de habitantes com um grande número de empresas listadas nas DAC, por exemplo, salvo engano, o maior número fora dos Estados Unidos. Como que um país tão pequeno consegue ter tantas empresas de tecnologia assim? A gente falou da educação, o Amarca falou, a gente falou da imigração, né? Eu falei um pouquinho, muita, o imigrante que chega disposto a trabalhar, a crescer, a mudar de vida, a dar realmente a cara a tapa. O exército que traz para a sociedade esse, primeiro, os jovens são expostos a tecnologias que são praticamente, as pessoas não conhecem, tecnologias super desenvolvidas, então educação, imigração, exército, políticas governamentais, existe um incentivo muito grande do país para empresas de tecnologia, aqui em Tel Aviv, por exemplo, você tem, se você é definido como empresa de tecnologia, você tem desconto de 90% no IPTU, por exemplo, é só um exemplo, fora todo incentivo que vem de bolsas de universidade, o Amarca pode até falar melhor, e a Rootspa, que você falou que é essa informalidade, e aí já pegando, falando sobre isso, pegando um gancho para entrar no Wix, o que eu vejo aqui, eu não sou empreendedor, sou advogado e trabalho há muito tempo em uma empresa de tecnologia, o que eu conheço de tecnologia, empresa startup, que não é mais startup, é o Wix, o Wix eu vejo, um, uma humildade muito grande do CEO, por exemplo, o CEO hoje não está, ele é super acessível, né, eu, em reuniões com ele, eu vejo muitas vezes essa Rootspa, essa informalidade, você está errado, empregados falando para o CEO de uma empresa de 15 bilhões de reais, você está errado, vai dar M, se a gente for por esse caminho, vai dar M, não faça isso, isso é aceito, né, o Wix é uma empresa super pautada por dados, a gente testa, desde o dia 1, a gente testa toda a ação do usuário, o que que, né, o que que ele escolheu, qual foi o caminho, como é que foi esse filtro, desde que ele entrou, até realmente a conversão, no UX, UI, esse, a gente faz uma coisa chamada A, B, test, né, o tempo inteiro, então toda a decisão do Wix só é tomada depois de ser testada, existe uma frase aqui, muito boa essa ideia, mas cadê o dado? Sua opinião sem dado é só uma opinião, não vale nada, então, né, esse dado. E uma coisa, a última coisa que eu vi acontecendo aqui dentro, é a capacidade de você desistir, desativar um produto, a coragem de desativar um produto que está dando certo, o Wix é uma plataforma de construção de sites que ela foi inicialmente construída na tecnologia Flash, em 2012, antes da gente fazer o IPO, eles já viram o que estava acontecendo com a tecnologia Flash, eles decidiram, vamos matar o Flash e vamos construir um novo editor, começar do zero em HTML5, e isso definiu o caminho da empresa até hoje, então, a Rootspa, né, essa capacidade de mudar e a data-driven, né, de ser baseado em dados. Marcelão, poxa, fantástico, insight super interessante, isso aqui é uma aula, cara, de empreendedorismo que você aprende na vida real, né, muito legal mesmo. Beni, queria que você trouxesse também alguns insights, já que o Raim falou um pouquinho de organizações militares, defesa, né, a gente vê o próprio Instituto Migal, que é super secreto, tratando de vacina, me fala um pouquinho como é que o governo brasileiro, por exemplo, e outros ministérios juntos podem ser mais ágeis e inovadores na sua visão, Beni. É, esse é um aspecto interessante, Ricardo, eu fiz uma palestra recentemente aí no Brasil, e, enfim, eu queria dar dois exemplos rápidos, acho que, de novo, voltando aos tabus, né, o tabu do advogado que não é empreendedor, o tabu do tal, existe o tabu de que governos e organizações militares também são, né, old-fashioned school, que não vão inovar, que vão atrapalhar, etc. Eu queria mostrar aqui dois exemplos super concretos aqui, sem entrar em nada, político, algumas das coisas são bastante sensitivas, eu não vou dar todos os detalhes, mas, por exemplo, aqui, em relação ao IDF, que é o Israeli Defense Forces, existem vários órgãos lá dentro, o Ministério da Defesa, que obviamente tem projetos bastante sensitivos, confidenciais, mas dois exemplos práticos, só para te dar uma ideia do que a gente fala de inovação, uma palavra grande, assim, mas meio vaga, né, dois exemplos concretos, assim, que eu presenciei no começo, começo da pandemia, trabalhando aqui com o pessoal do Ministério da Saúde. O primeiro foi, e de novo, o Marcelo cobriu muito novo interesse na área de software, eu estou na indústria de software há 20 anos, e com toda a respeito de software, é complexa, mas existem questões, às vezes, logísticas de hardware ou de equipamentos que são ainda mais complexos que isso. Então, eu vou te dar dois exemplos específicos, uma das divisões aqui do Ministério da Defesa, que era o órgão de manutenção de tanques de guerra, imagina, se faz aqueles tanques de guerra antigos e restaurar, etc. Tinha lá todos os processos, as tecnologias, etc. Esse facility, esse ambiente que eles tinham de restaurar os tanques, ele foi convertido, eu tenho as fotos aqui, não vou te compartilhar até agora, ele foi convertido em uma linha de produção para criar equipamentos médicos que estavam escassos no começo da pandemia, por exemplo, aqueles óculos, os goggles lá para o pessoal que está aí nos hospitais se infectar. E aí, quando eu falo essas coisas, não parece nem um rocket science, mas a gente está fazendo pegar uma organização militar, para a gente visualizar, que produz manutenção para tanques, eventualmente começar a produzir equipamentos para laboratórios e médicos. E a gente não está falando aqui nem de anos, nem de meses, nem de dias, a gente está falando de 12 horas. Em 12 horas, esse processo foi completo. O segundo exemplo, só nessa mesma linha, é que a gente falou da Rafael, uma empresa que trabalha muito na parte de defesa aqui em Israel. Eles tinham equipamentos robóticos, robôs, que eram usados, por exemplo, em situações de antiterrorismo, desmontar uma bomba, para evitar o contato de um ser humano e talvez ser ferido ou até perder a sua vida. E, de novo, envolvendo toda essa questão de gerenciar a pandemia no comecinho da pandemia, em uma questão de dias, não foi nenhuma semana, eles conseguiram reutilizar esse tipo de tecnologia, não para questões militares e de segurança, mas justamente para a questão de lidar com pacientes de COVID, para evitar a infecção, ou seja, ter uma espécie de robô que vai lá e faz os testes, que lida com a população que está contaminada para evitar esse contágio antes de fazer o isolamento. Então, de novo, eu estou falando de dois exemplos que parecem triviais, mas que são uma total reestruturação de uma operação proposta, um plano diferente. E, de novo, a gente não está falando nem de semanas, a gente está falando daqui de dias ou horas. Então, acho que são exemplos... Fantástico isso que você está trazendo. A gente vê várias startups que pivotaram para ajudar no COVID com soluções imediatas, lá no Sheba Hospital, um dos dez melhores hospitais do mundo em Israel, com o ARC, o Centro de Inovação. Eu vou puxar duas perguntas rápidas para o Jaime e para o Lomar, que a gente faz um bate-bola desculpa, mas o papo está muito interessante, muita coisa boa. Tenho certeza que a Lindale e todo mundo que está assistindo está curtindo. Depois, a gente, quem quiser se conectar com eles, pode nos procurar. Eles sempre nos recebem em Israel. Estão sempre à disposição para outras dúvidas particulares. Jaime, você que viveu um mundo corporativo, hoje você é CEO, você sente na pele as dores. Fala um pouco como é que foi essa transição rapidamente e as dores que você sente lá na Cash Click. Então, eu, todos os meus trabalhos anteriores, antes de eu me tornar empreendedor, eu basicamente fui engenheiro. A princípio, os primeiros 15 anos trabalhando como engenheiro de software, cheguei a ser também chefe de equipe, team leader, cheguei a ser arquiteto de software, mas sempre trabalhando na parte do desenvolvimento do software. Nos últimos 10 anos, eu fiz uma transição para a área de machine learning, então, eu fui mais para me tornar um data scientist. E só nos últimos 4 anos que eu comecei a montar a minha própria empresa, a Cash Click, é que eu tive essa experiência prática com todos os outros setores de uma startup, a parte de vendas, a parte de marketing, toda a parte legal, a parte de recolher fundos, receber investimentos. E um aprendizado, você tem que aprender fazendo. Eu acho que uma das principais características da pessoa técnica que decide ser empreendedor é que ele é obrigado a aprender fazendo. E você aprende fazendo coisas difíceis que mesmo que você tiver essa experiência, elas seriam difíceis. Não é que você vai aprender fazendo coisas fáceis, você vai aprender fazendo coisas difíceis. Uma das coisas mais importantes que eu quero compartilhar com vocês, que é o meu insight, é quando você tem uma startup, você pensa que ela vai ganhar muito dinheiro, você tem uma visão de um produto, de como ganhar muito dinheiro, e certamente esse produto tem que ser escalável. Então, você tem esse conceito de scalability que é essencial para qualquer startup. Mas, a princípio, no começo, você tem que fazer coisas que não são escaláveis. Toda startup, no começo, você vai ter que fazer muitas coisas de uma maneira que não são sustentáveis, porque você não pode começar já em escala. É mais ou menos aquele cara que tem um carro fantástico. Você, como o fundador da startup, você constrói o teu carro, mas, para começar, você vai ter que sair do carro e dar aquele empurrãozinho. Então, se prepara para empurrar o teu carro. Boa sorte. Legal, Rain. Muito obrigado. Lomarco. E, para fechar, fala um pouquinho de como é a cultura da educação empreendedora que Ternione promove. Eu sei que você hoje está trabalhando também com isso, promovendo educação. A gente tem o Raifa Tintec, onde jovens de 15 a 18 anos vão do mundo inteiro para conversar com um PHD, com PHDs, com prêmio Nobel. Fala um pouquinho como é essa questão de trazer a cultura empreendedora desde o início da educação. Eu acho uma coisa importante que o Marcelo falou é a Rutspa. Então, a Rutspa, você não só vê nas empresas excelentes, como você vê dentro da universidade. Então, o aluno, ele questiona o professor, pergunta. Então, o professor, ele não é o detentor de todo conhecimento, mas ele quer que o aluno questione ele. Ele quer que o aluno provoque ele. Então, você tem uma relação muito dos alunos e professores de igual para igual. Então, se tem um professor, muitas vezes, que ele está desenvolvendo alguma tecnologia inovadora, então, é muito mais fácil o aluno chegar e propor abrir uma empresa, propor alguma nova ideia. Então, ele tem uma relação muito próxima. Então, você vai ver, isso já facilita essa falta de hierarquia, essa falta de barreira, ou essa balagã, essa confusão que eles chamam em hebraico. É o que facilita e faz gerar o empreendedorismo. Então, o Terniano, o que ele sentiu é que a universidade, por causa das mudanças que você tem hoje muito na tecnologia e na sociedade, ela tem que mudar urgentemente, porque se ela não mudar, ela vai ficar ultrapassada e os alunos, eles vão parar de vir para a universidade e vão aprender de outra maneira. Então, o Terniano, hoje, ele valoriza como, eu acho que o Rahim, ele é um exemplo, que é uma pessoa flexível, que ele vai aprender as novas tecnologias, então, ele vai mudando de acordo com a mudança tecnológica, com a mudança e cultural e hoje, ele acredita que todos os estudantes do Terniano, ele tem que ter as habilidades, as soft skills, então, ele tem que saber trabalhar em equipe, como apresentar um projeto, como convencer uma outra pessoa, como ter uma ideia inovadora, uma ideia criativa, então, hoje, em todas as faculdades, você tem alguma aula de empreendedorismo, você tem o centro de empreendedorismo e o hub de inovação que eu participo no Eternion, você tem a aceleradora que você falou que é a drive, então, se o estudante tiver uma ideia, o Eternion pode colocar dinheiro, pode colocar até 100 mil dólares para começar a ideia, tem um programa que é o MBA Startup, que tem alguns brasileiros que já participaram, que é um MBA que talvez você não precisa nem pagar, o Eternion paga para você e você traz a sua ideia, você trabalha na sua ideia e ele te dá um escritório dentro do Eternion e te ajuda de todas as maneiras, inclusive nessa aproximação com os professores, então, esse DNA empreendedor e do Eternion é isso que fez, hoje, Israel ser a Startup Nation, então, é esse estímulo ao empreendedorismo que começou há 30 anos atrás quando o professor Dan Scheffman, que ganhou o prêmio Nobel de Química no Eternion, ele começou a dar uma aula de empreendedorismo na época que Israel estava passando por uma crise porque ele acreditava que se um estudante que tem uma base tecnológica, ele abriu uma empresa, ele pode mudar o país, ele pode desenvolver o país, então, esse é o impacto que eu acho que o Raim passou e já, e é como um vírus no Tecnion, é um vírus positivo que você vira empreendedor mesmo você não querendo, porque ele quer pegar tanto o aluno que quer ser empreendedor como o aluno que não quer ser empreendedor, mas ele sabe que essa habilidade empreendedora, ele sabe que ser inovador, criativo, vai ajudar no futuro dele. Sensacional, Lomás, que aquela história que a necessidade é a mãe da inovação, Israel é um país que não tem recursos e a inovação é o recurso natural de Israel, e como o Pérez dizia, você pode tirar tudo do povo judeu do israelense, menos o que está na cabeça dele, então, tudo isso passa, sem dúvida, pela educação, e Ternion é um exemplo disso, é um conceito que a gente quer trazer agora já para a sala de aula lá no começo, para que isso seja enraizado desde o início uma cultura. Gente, vamos fazer um bate-bola rápido aqui por ordem alfabética, então, a gente tem Beni, Raim, Marcelão e Ricardo para responder perguntas com uma palavra só, tá? Então, vamos lá, começa com Beni, Raim, Marcelo e Ricardo. Vamos lá, Beni, todo mundo pronto? Muito conhecimento, agora vamos fechar com chave de ouro. Uma palavra que define Israel. Criatividade. Inovação. Eu diria também inovação. Putz pá. Uma palavra que define o Brasil. Potencial. Também. Potencial. Pensei a mesma coisa. Burocracia. Beni, eu não ouvi você. Falei potencial, foi o primeiro a falar. Marcelão também falou, não ouvi. Falei burocracia. Ah, verdade. Vamos lá, é startup ou multinacional? Startup. Startup. Essa é uma para aprender, o melhor lugar para aprender é na multinacional, mas para praticar na startup. Startup vai virar uma multinacional. Futebol brasileiro ou israelense? Eu não entendi o que significa futebol israelense. Eu não entendi. Vamos lá, falapel ou churrasco? churrasco. 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 Cacheta. Rio de Janeiro ou Tel Aviv? Tel Aviv. Tel Aviv. Eu tenho saudades de mesmos. Férias no Rio de Janeiro, trabalho em Tel Aviv. Isso. Tel Aviv é um Rio de Janeiro melhorado aí, cara. É isso aí. Bibi ou Gantz? Rápido, rápido. Bibi. Naftali Bennett. Um hino. A Tikva. Tikva também. A Tikva. A Tikva, em hebraico, quer dizer a esperança, é o hino de Israel. É isso que eu queria escutar. Rapidamente, Sambo ou Akkadah? Sambo. Sambo. Akkadah. Uma inspiração, gente. Cada um, uma inspiração. Timon Pérez. Martin Luther King. Heim. Eu tenho várias. Eu não tenho uma pessoa. Eu tenho várias. Eu também. E um desejo. Paz. Paz. Paz também. E saúde. Em hebraico, a gente não diz oi, a gente diz xalô. Xalô é paz. E uma frase de cada um para encerrar nosso painel, por favor. Vamos começar por ordem alfabética, então. Benny, Heim, Marcelo e o Ricardo. Eu também, eu tenho uma coleção de frases, mas eu pensei em uma muito interessante, ela é um pouco longa, mas eu vou dizer, é uma frase de Martin Luther King, que eu descobri depois que eu já tinha aplicado ela nesse projeto em Londres. Ele disse, eu traduzindo mal para o português, se você não consegue voar, então corra. Se você não consegue correr, ande. Se você não consegue andar, engatinho. Mas o que quer que seja que você vá fazer, continua se movendo. Eu acho que é uma frase que era o meu lema no meu projeto da Inglaterra, cada vez que eu conversava com os advogados. E acho que é a realidade da vida. A gente tem várias restrições, a pandemia, a questão militar, enfim, não faltam dificuldades na vida, mas a questão é keep moving, não tem como, não tem outro jeito. Até porque você começa a andar, mas tem que passar por engatinhar primeiro, não é? Sem dúvida. A vida é como andar de bicicleta, se você parar, cai. Vamos lá, Raim, para fechar. Olha, eu digo para os jovens, não se preocupem em perder oportunidades. O seu objetivo não tem que ser aproveitar as oportunidades, o seu objetivo tem que ser estar preparado para aproveitar as oportunidades. oportunidades, vocês vão ter inúmeras oportunidades durante as suas vidas, se Deus quiser, estejam preparados. Muito bom. Marcelão? Nessa direção também tem uma frase que eu gosto muito, que é se eu não for por mim, quem será? Se eu for só por mim, quem sou eu? Se não agora, quando? Pirkei a voz, sensacional. E lê. Ética dos pais. Lomaski, para fechar nosso painel, uma mensagem por favor. Tem uma dica que eu queria dar que vai ser justamente no dia de hoje, tem um edital que foi lançado da Embrapi Israel, Israel Brasil. Então, se você tem alguma empresa no Brasil que você quer fazer parceria com Israel, entra no site da Embrapi, que a Embrapi ela financia uma parte uma parte e captar e ela também ajuda a fazer essa conexão com uma empresa israelense. Então, vale a pena ter uma oportunidade de você inovar do Brasil e fazer essa conexão com a UTSPA e com a inovação israelense. Além, claro, de cada um de nós que trabalha com esse conceito de aproximação das startups, das universidades, das tecnologias, eu queria agradecer demais a vocês por esse painel, a Lindália, pela oportunidade de me convidar para fazer essa curadoria, de trazer um time de primeira classe. Eu queria ter chamado também o próprio Marcelo Corne da Intel, ele acabou de falar lá no Falafel, era muita gente no painel, mas fica nosso abraço aqui também para ele e para todos os outros brasileiros que trabalham em Israel produzem a inovação, vivem o dia a dia e contribuem para que essa nação fique cada vez mais forte em todos os aspectos. Gente, beijo, xalão, obrigado a todos, a gente fecha aí nosso painel, ok? Um abraço. Obrigado, Ricardo, tchau, obrigado a todos. Obrigado, xalão. Tudo bom aí.